Domine a elétrica do Fusca e transforme sua paixão em uma carreira de sucesso. Já imaginou dominar a elétrica de um dos carros mais icônicos da história e ainda ganhar dinheiro com isso? Com o curso de elétrica do Fusca, você aprenderá tudo, mesmo começando do zero. Porque este curso é para você. Aprenda a resolver problemas reais. Descubra como fazer esquemas de ligação, diagnósticos e consertos de defeitos de forma prática e didática. Vai além do Fusca, os conhecimentos adquiridos também podem ser aplicados a outros modelos como Kombi, Brasília, Buggy e até Pumas. Uma nova profissão, seja para iniciar uma carreira, expandir suas habilidades ou transformar sua paixão por carros clássicos em uma fonte de renda, este curso é a escolha certa. Para quem é este curso? Profissionais que querem se especializar na elétrica automotiva. Iniciantes ou leigos que nunca mexeram com elétrica antes. Empreendedores que desejam capacitar suas equipes. Desempregados em busca de uma nova profissão. Robistas apaixonados por carros que querem fazer seus próprios reparos com qualidade. O que você vai aprender? Com mais de 40 aulas práticas e didáticas, você será guiado passo a passo por um especialista no assunto. Alguns dos módulos incluem ligação do comutador e bateria, instalação de luzes, faróis e sistema de pisca, manutenção do limpador de para-brisa e sistema de buzina, testes e reparos no alternador e motor de partida, instalação de rádio e luz interna. Tudo isso com explicações claras e fáceis de entender para você aplicar na prática. Bônus exclusivos, só para quem comprar hoje, sistema de ignição, problemas e testes, como trocar máquina de vidro e lâmpadas do farol Fusca 1970 e 1984, detalhes únicos e cuidados especiais. O curso foi desenvolvido por Mike, profissional com mais de 20 anos de experiência em elétrica automotiva, reconhecido por seu canal no YouTube com milhares de seguidores satisfeitos. Garantia incondicional de 7 dias. Se o curso não atender as suas expectativas, devolvemos seu dinheiro. Sem complicações, sem riscos. Não deixe essa oportunidade escapar. Comece hoje mesmo e transforme seu futuro. Invista no seu conhecimento e torne-se um especialista na elétrica do Fusca. O próximo passo para o sucesso está a um clique de distância.